Música Pesquisadora do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia, Margarete Boteon, recebe no dia 28 de maio o Prêmio Engenheiro Agrônomo Destaque da Citricultura. Dá uma visibilidade de mostrar que a Exalc, ela tem toda a sua contribuição acadêmica, mas também tem um trabalho grande de extensão junto com os produtores, então a gente tem uma troca permanente, eles nos fornecem dados e nós geramos pesquisa. O projeto, de um modo geral, trabalha com 20 pesquisadores, uma parte são alunos, já é um projeto que começou em 98, então vem de bastante tempo, então vários alunos já passaram por esse projeto. Então, é claro que foi direcionado a meu nome, mas acho que representa todo o corpo técnico da equipe Citrus e, claro, todo o corpo técnico do próprio CPEA. Música Música